Eu posso ir, eu vou esperar ela não. Ele sabe o que é. Ai, minha gente, vai lá. Calma, Chuchu. Calma, Chuchu, Chuchu. Eu tô empindo. Ai, minha gente, eu amo ela. A gente já vi que é calca mesmo. Ai, minha filha, você não chegou perto ainda pra você ver. Ai, eu vi sem óculos, eu acho. Eu não trouxe. Como é, Chuchu, tu tá aonde? Eu tô em Pisa, tô ali, ó. Eu amo a Dilma, eu amo a Pisa. Ai, que linda a Catedral, é? É, a Catedral. É muito grande a Catedral. Não é tão grande como a Diferenze, mas... ... Ai, que pena... Foi perdido. Ai, eu quero... Excusa.